Aquele buquê de flores que eu te dei com carinho Colinas verdes, campina, onde cantam os passarinhos Você jogou com desprezo, perando aquele caminho Eu banhei todas de pranto, quando ali chorei sozinho Não sei se foi do meu pranto ou da nebre na caída Em pouco tempo a semente daquelas flores servidas A terra nasceu e solta, que hoje é conhecida Aquele pé de canélia, beirando a estrada florida Quando com outro casar-se, peço que seja enfeitada Sua grinalda de noiva com as flores brancas da estrada As mesmas flores que uniam, por você foi desprezada E reviveu da saudade do caminho abandonado Não colhe a todas as flores que encontrar desabrochadas Deixa pra mim um pouquinho das canélias perfumadas Quando eu deixar essa vida, peço que seja enfeitada A luz da fia da campada, minha eterna morada